Opa, fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Marcos e trazer hoje pra vocês aqui uma sugestão, aliás, um vídeo bem rápido que serve aí como recomendação pra vocês que não fizeram a pré-venda do Battlefield V ainda e, bom, antes de comentar sobre isso, não esqueça de me seguir no Twitter, vai ficar aí na descrição, então me segue lá. E, bom, pessoal, como eu já mencionei, né, pra comentar sobre a pré-venda do Battlefield V que se iniciou aí, teve um aumento de preços no PC, um rebuliço danado e eu gostaria de, justamente, por conta disso tudo e até porque eu esqueci de comentar sobre isso no vídeo falando informações aí do Open Beta, então eu gostaria de deixar uma sugestão pra você que não conseguiu criar uma opinião sobre o jogo ainda, não conseguiu concretizar uma opinião sobre o que você viu aí do Close de Alpha do que temos aí de conteúdo de Battlefield V ainda, então pra você que não conseguiu criar uma opinião do jogo ainda tá meio duvidoso, bom, cara, espera o beta aberto e não só porque vai ser livre aí pro pessoal jogar mas porque simplesmente pra você não fazer uma compra duvidosa e poder se arrepender aí como aconteceu na época do Battlefield 1, que muitos jogadores se arrependeram, né, estavam acostumados lá jogou Battlefield 3 gostou, jogou BF4 gostou, aí veio aquela, o hardline que muita gente não curtiu veio Battlefield 1 que também teve uma galera que não curtiu, então se você tá um pouco na dúvida não faça sua compra aí no risco, né, sem ter certeza de que você vai realmente gostar do jogo que você realmente conseguiu criar uma opinião sobre o jogo, então fica aí minha recomendação pra você que tá na dúvida ainda, não sabe se tá achando um jogo bom ou o que até porque a gente viu, pessoal, muito pouco conteúdo ainda do BF5 a gente realmente viu bem pouco conteúdo, a gente viu um mapa, né, da Close de Alpha e a gente não viu muita coisa ainda, né, então, esperem um pouquinho, joguem aí o Open Beta vamos ver aí como é que vai ser nos próximos passos, o que mais eles vão liberar de conteúdo pra gente que até mais, no geral, a gente consegue criar uma opinião melhor, mas fundamentada sobre o jogo ah, eu gostei do jogo por isso, não gostei disso, não acho que vale a pena, acho que vale a pena ah, vou fazer a pré-venda, então, é bom que vocês conseguem aí criar uma opinião não comprar na dúvida, que é realmente algo bem chato você comprar alguma coisa e se arrepender então fica aí minha recomendação sobre o assunto espero contribuir de alguma forma na decisão de vocês, espero ajudar nisso mas, no geral, isso aí, galera, basicamente é uma recomendação, uma sugestão pessoal minha pra vocês que não compraram o jogo ainda tão meio na dúvida aí pra vocês não fazerem uma coisa, cometer, comprar alguma coisa e se arrepender algo realmente bem ruim quando isso acontece mas é basicamente isso, se você curtiu o vídeo, deixa aquele like aí e comenta o que você acha disso tudo, certo? mas é isso aí, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e valeu!